A animação foi o primeiro filme criado pela Oficina Cultural Carlos Gomes. O roteiro é baseado em uma lenda popular que envolve a origem do nome da cidade. Vamos acompanhar uma caravana com o Frei João das Mercês, que trazia consigo um picuá de limas, as quais dizia curar e prevenir febres, mas durante a noite ele começou a se sentir mal, culpando as limas, as quais, segundo ele, teriam sido envenenadas. Agora que você já sabe do que se trata a animação, uma boa diversão! O que você já sabe do que se trata a animação? O que você já sabe do que se trata? Tchau, tchau. Tchau, tchau.